Música Vou dar o clear fundo Opa, uma lixeira Nada pro fundo Pinhado Opa, galera Seis bala Seis bala Tô pra avisar, né? Talk about my one-taps Opa, uma lixeira Eu abri dentro aqui O cara ganha meio Que ninja Toma O cara ganha na casa do papel Nossa, o cara ficou na frente Três meios Mais um meios É, o banheiro Ajuda, ajuda, ajuda Nossa, André Nossa, André Que mira Tem merda Escolheu, velho Onde é meu? Onde é meu? Onde é meu? Dois sapão Dois sapão Isso que ele voltou Isso que ele voltou Isso é mais um marca navarra Isso é bom ainda Então, olha Não, olha Linda porra Esse aqui é do fundo Eu acho que vai ter um tiro no peito dele Aí embaixo Eu digo Faltir lá Então, queijo Subir na rua Subir na rua Subir na Nos dois Seraram Na próxima vai ser Am兩 — vento flamingo Flay Smokie diš cá que ele fez Estou para furar o meu ou meia 2H e meio 2H e meio 2H e meio 2H e meio Meu Deus Matei fundo O cara pinou tudo em você Mas no fundo, eu valorizo Ramura, vai pra voar Mais um sapão zoado Eu não tava perto, tava lá na pedra Peguei alto Tá bom Onde ele não tá Onde ele não tá Onde ele é minha Isso Tô continuando Vai lá, vai lá Vai, vai, vai Pegar salve Vai subir pra passar a rua Vai subir pra passar a rua Ontem no banheiro A gente vai ver, é curioso Nossa Eu peguei dois caras Esse morre Esse é quase fundo, galera Vamos lá Segura Segura Ele tá chegando Mais um Nossa, tava perto Ficamos Jovei ele Jovei ele Peguei Eu vi Eu vi Eu vi Ele correu Atacar algum Rapaz Satã aí Peguei um Meio Voltei Ah Voltei Cimento Ah Uma nossa Eu cego Eu só vi Tá Eu vou jogar por info aqui, beleza? Se quiser subir um Não precisa subir não, fica aí Tira a cara, tira a cara E aí, será que vira? Bombe, bombe Andran Ah Esse é bonito hein, velho, bonito de se ver esse time Pelo 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 Quer rushar, mano? Vamos rushar Meio e fundo Vem Vem fundo então Vem fundo então Tá Vou fazer o parêreo aqui na meia Barra, barra, barra Barra, barra, barra Barra, barra, barra Deploying flashbang Incendiary out Throwing smoke Aqui, 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 aqui Deu fogo? Subiu, liga Vai pra fronte, fronte ou...? É que a gente tava de up unplug Ai ai, ai Relaxa Toma Flashbang A op É um fez Lay down smoke Não, não, armado Tô pegando só passagem de cimento Tá Onde? 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 Eu fiquei esquecido Tá aqui Onde? Já tem um fraca-4 Onde? O B já voltou Não, não, não Não, não É Ec-2b Ec-2b das 8 Cernade Vou pegar pra você Cabe o fundo É tão sapato Olha o headshot ai do Tox Olha o headshot Plantei pro céu Pra ver quase Plantei pro céu, velho Ele ainda ali Ele ainda ali Ele ainda ali Caiu água, caiu água Mano, como é que a gente deixa Mano, tem um na água Cara, dentro da água Comeu, comeu Vou pegar minha cara Tá plantado pro céu Fechadinho na tua esquerda Olha lá o último doido Não vai ter defuso Não vai ter defuso Não vai ter defuso Não vai ter defuso Meu deus cara Vocês dominam o bagulho E deixa cair céu Não vai ter defuso Não vai ter defuso Não vai ter defuso Liga ali Liga ali Ganheiro Pega... Ah não Não vai ter defuso Pra ver Liga Me arca as armas Daqui a pouco vai ter caverna Tem que jogar com a 4 você acha? Sim, vamo pegar esse cara a costa Pega esse 4 aí Jogou na cabeça fora Não, não vamos lá não, pode estar só esperando Não, não, ah sim, sim, pode ser Ah, é o mais safe, cara Ah, toma uma hora no chuveiro Que cego Nada falem Vou dar o clear fundo, opa, um lixeira Nada fundo Não, não Ele está ruim, deve estar ruim É, acho que está ruim Seu bala Seu bala Seu bala Seu bala Seu bala Seu bala Boa Boa Acelerou, acelerou Galera Acelerou 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 Tóxico, tóxico, quase tóxico Molotou vencimento Molotei com saída Esse é o ultimo Pega safado, pega Vou correndo, vou correndo aqui Nice Que tiro, que tiro Que tiro Que sacerdote amigo Base que foi silenciado devido a quantidade atípica de denúncias de comunicação Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Get from California You're trying to You're trying to Ta- risk